Já é gaita, gaiteiro! Num galvão de pau a pique, chão batido bem molhado Um surubro bem largado, aos costumes missioneiros Num tanto velho canjeiro, faz que se apaga, se acende Até parece que entende, bailando ao som do gaiteiro E o chinaredo se assanha, como traíra na isca E algumas até se arrisca, mordendo no barbicacho E o rude canjeiro guacho Vai se apagando, mas o patrão vai bombando Cuidando o bordo dos macho, 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 macho Alegria, 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 moça! Segue o surubro ala solto E o gaiteiro sonolento Já se entrava litro adentro E aos gritos pro bolicheiro Traga, mas ganha, parceiro Que a aurora agora se muda Nem que o cheiro da crinuda Se mistura ao do canjeiro Eu dancei todas as marcas Com uma morena faceira Chinoca, flor de primeira Minha altura, a mesma idade Que se foi pra soledade Voltei pra casa solteiro E o surubro de corjeiro Só deixou pra mim saudade Alegria, alegria! Vamos dançar aí, amigo! Segue o surubro ala solto E o gaiteiro sonolento Já se entrava litro adentro A luz pro bolicheiro Traga, mas ganha, parceiro Que a aurora agora se muda Nem que o cheiro da crinuda Se mistura ao do canjeiro Só nesse tranco do elogio, moçada Ao vivo, Tony Matias e Donico Alex 11 horas e 30 minutos aqui, né? 11 e meia já é um pouco Eu dancei todas as marcas Com uma morena faceira Chinoca, flor de primeira Minha altura, a mesma idade Que se foi pra soledade Voltei pra casa solteiro E o surubro de corjeiro Só deixou pra mim saudade É, mais de um irmão, né? Mais um capa 1 ali, ó Agora tem capa 4 o animativo Né, só um Agora ficou perigoso Que beleza! A costelão, prosa e sanfona